A cantora Isa participou do canal do youtuber Matheus Mazafera nesta semana e fez várias revelações, que até então, ninguém sabia. Entre elas, está a de que já beijou mulheres, e que já mandou nudes nas redes sociais. Quem nunca, né? Na brincadeira do eu nunca, ao ser questionada sobre já ter beijado outra pessoa do mesmo sexo, ela tomou a bebida, e confirmou dois pontos de ah, eu já beijei, sim. Vou fazer o que, né? Eu não vou mentir. Em seguida, foi a vez de falar sobre os nudes. Ué, você nunca mandou? Mas tem tempo que eu não mando, disse ela, tomando a bebida novamente, e confirmando que já trocou fotos íntimas. Entre outros vários assuntos, ela também disse que já ficou com rapazes comprometidos, mas sem saber. Eu já fiquei, mas eu não sabia que ele era compromissado. Não foi legal, porque eu me apaixonei, explica a dona do it pesadão. Isa confirmou também que já pagou a conta do homem. Normal. Eu acho legal quando me ofereço para pagar a conta, e o boy acha de boa. Porque tem gente que não gosta, explica. Já sobre brigas de tapa, ela disse que nunca aconteceu, até o momento. Sempre morri de medo de apanhar, brinca. O vídeo completo com essas, e outras revelações você confere a seguir. Tchau, tchau.